Música Boa noite, estamos começando mais um programa Câmara Entrevista e o assunto de hoje é fotografia. O nosso entrevistado é o Beto Ackmann, professor, publicitário e fotógrafo. Boa noite Beto. Boa noite Beto. Beto, como começou a tua carreira como fotógrafo? Bom, quando me pergunto isso, eu sempre respondo o seguinte, começou quando eu nasci. Por que isso? Porque o meu avô era fotógrafo. Aqueles fotógrafos que andavam a cavalo para fotografar as famílias no interior com chapa de vidro, que era feita em casa, junto com a minha avó, enfim. Aí o meu pai, ele começou a aprender, meu pai e minha mãe, a aprender a fotografia nessa época. E depois meu pai se tornou fotógrafo também. Então eu lembro, quando eu era pequeno, 5, 6 anos de idade, o pai tinha um laboratório fotográfico no porão da minha casa. Então era normal à noite, quando ele vinha do trabalho, ele brincava com fotografia em casa. E eu aprendia no colo dele a revelar já a fotografia preta e branca e tal. Então eu nasci já dentro do meio da fotografia. E sempre fui ajudando ele dentro do possível, lógico, desde criança ali, vendo isso e me interessei. Eu acho que com 13, 14 anos eu já ajudava ele nas reportagens sociais, casamento, aniversário, eu já ajudava. E como que você se tornou um fotógrafo profissional? Como é que você se aperfeiçoou aqui, assim, na fotografia? Foi assim, eu nesse período, então, até meus 18, 19 anos, eu ajudava ele em reportagem fotográfica. Como eu disse, casamento, aniversário, bailes de debutante, etc. Daí eu fui estudar em Porto Alegre. E até na época não existia faculdade de fotografia, né? Nem de publicidade, que era uma área meio aparecida, que eu vinha me formar depois, né? E eu não me desliguei da fotografia. Eu fui fazer engenharia, mas não me desliguei. Nos fins de semana eu vim ajudar ele. E lá eu comecei também a trabalhar com fotografia em Porto Alegre. Só que como eu comecei a perceber que a propaganda, a imagem, cada vez mais estava sendo utilizada, não é tanto que nem hoje, mas na época estava iniciando, eu pensei em começar a me especializar na fotografia publicitária. E acabei abandonando um pouco a fotografia. Indo mais para o lado da publicidade. Indo mais para o lado da publicidade, porque eu achei que era um segmento muito interessante. Daí eu ia a São Paulo, fazia cursos que existiam no Brasil, através da Kodak, da Agfa e outros fabricantes de equipamento, e fui me aperfeiçoando, mais ou menos por aí. E que cursos você fez fora do Brasil, assim? Bom, eu comecei, na década de 80, me interessar por uma feira chamada Fotoquina, na Alemanha, que acontecia de dois em dois anos. Que era considerada a maior feira mundial da imagem. E eu sempre com aquilo, digo, um dia eu vou ter que ir para lá, um dia eu vou ter que ir para lá. Até porque também meu pai, origem alemã, sempre falava da tal da Alemanha, que era uma maravilha. Digo, então vou conhecer também esse país, ver como é que é. Daí eu peguei a minha mochila e fui para lá. E fiquei nessa feira e percebi lá que tinham vários cursos e workshop, e tudo que tinha eu fui fazendo. Eu terminei a feira, que foram dez dias de feira, aí eu já fui para a França, encontrei um pessoal lá, já fiz um curso lá na França também. E dali eu não parei mais. A cada dois anos, no mínimo, eu ia para a Europa, e aí já buscando cursos mais específicos, cursos breves, é lógico, porque eu tinha negócio aqui, não podia ficar muito tempo, mas ficava pelo menos uns 30 dias, eu conseguia ficar e me aperfeiçoar. E experiências de trabalho fora do Brasil? Pois é, esse fato de eu ir conhecer a fotografia lá fora, acabou me dando talvez uma oportunidade de trabalhos que eu acabei fazendo, e faço até hoje para a CAV, que é das concessionárias Volkswagen. Eu já fiz trabalho na França, já fiz na Itália, fiz na Espanha, recentemente fui para o Canadá, porque eu já estava transitando bem por esses países, e acabou me dando essa oportunidade, e hoje eu consegui editar já quatro livros, nesse tipo de trabalho aí para eles, e outros trabalhos também que eu já fiz por aí, pelo Brasil, afora também. E hoje você tem uma agência de publicidade aqui em Eristina. Pois é, esse negócio da agência aconteceu o seguinte, eu sempre trabalhei na área da produção, então eu trabalhava na produção fotográfica, mas também trabalhava na produção de, que se dizia, que são os vídeos de hoje, mas na época era filme, a gente tinha que filmar em 16 milímetros para fazer os comerciais. Então eu trabalhava nesses dois veios, fotografia, não tanto cinema, mas também fazia. E aí eu tinha muito contato com clientes. E naquela época, no interior, praticamente não existia uma agência de propaganda, existia uns grandes centros. E os próprios clientes começaram a me pedir, por que você não abre uma agência? Por que você não abre uma agência? Porque existiam só aqueles vendedores de mídia, que tem até hoje, os representantes de mídia, de veículos. E aí comecei a me estimular, comecei a me interessar um pouco mais, e acabei, quando surgiu a faculdade aqui perto, que foi em Passo Fundo, no segundo ano eu já fui, já me formei, e acabei puxando para esse lado da publicidade. Deve ter sido uma dificuldade, né, começar numa cidade pequena com uma agência publicitária. Mas até não na época, porque existia uma carência muito grande. Sim. As empresas precisavam da propaganda e não tinha gente muito qualificada. Então acabou, naquela época, era muito tranquilo. E como você decidiu se tornar professor? Como é que começou isso? O professor começou assim, ó. Eu imaginava um dia da aula, era uma coisa que eu tinha uma curiosidade e até uma necessidade de passar os conhecimentos que eu tenho, principalmente para essa juventude que vem vindo, né, que nem você, que também é minha aluna. Mas eu nunca tinha pensado quando eu ia fazer isso. Aí um dia eu recebi um telefonema de uma coordenadora lá do curso, da UPF, dizendo que precisava de mim para ajudar o professor Cassiano, na época que era o único professor de fotografia, e que ele não estava dando conta, e que ela queria que eu fosse lá para conversar e tal. Quem sabe, né, vai ser agora. Fui, foi numa sexta-feira. Sábado de manhã eu fui lá para conversar, para ver como é que nós íamos fazer isso, né, quando que eu iria começar. Ela disse, não, tu vai começar segunda. Não deu nem tempo de eu respirar o fim de semana, eu já comecei a dar aula na segunda-feira. Então foi meio no susto, no tranco, como se diz. Mas é uma coisa muito interessante. Eu gostei disso e não pretendo parar. Claro que eu tenho meus negócios, eu não posso dar aula em tempo integral, mas é uma coisa muito gratificante, muito interessante. que tu sente gosto da aula, né? Muito, muito interessante. É uma coisa que os alunos percebem. É mesmo? Isso é bom. Tu me dizendo é melhor ainda. Então vamos fazer um rápido intervalo, e você que quer participar do nosso programa, acesse o nosso site, tvcâmara.com.br.com.br.com.br. Mande suas dúvidas e sugestões. E já voltamos com mais Câmara Entrevista. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Saúde? É bom saber! Rancenise? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com rancenise? Olha o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços, podem ser rancenise. Eu tive rancenise, tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Nós estamos no coração do Poder Legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erestinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim. Sempre atuante e presente na sua vida. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia da tarde. Está começando agora o segundo bloco do nosso Câmara de Entrevista de hoje. E o nosso entrevistado é o professor Beto Ackmann, fotógrafo. Vamos continuar com o nosso bate-papo. Beto, conta algumas experiências que você teve, dificuldades e momentos positivos também do seu trabalho com a fotografia. Bom, falar de experiência de foto, hoje eu poderia dividir em dois momentos. Na época da fotografia analógica, que a gente trabalhava com filme e slide, que se falava cromo, que é o filme positivo, e depois da era digital, que é mais recente, que não tem nem dez anos. Então, qual é a grande diferença? Quando eu ia fotografar, e eu fiz muito trabalho aqui pelo Brasil, para governos de Estado, para secretarias de turismo, por exemplo, eu fiz trabalhos no Pantanal, Chapados Guimarães, Mato Grosso, enfim, uma série de prefeituras que eu fazia perfil do município. E o que a gente tinha que fazer na época do analógico? A gente tinha que ir lá fotografar em cromo, eu levava meu laboratóriozinho e instalava dentro do banheiro do hotel, para poder revelar, para saber o que eu estava fazendo. Porque se eu pegasse as fotografias, os cromos, e mandasse revelar em São Paulo, que era o lugar mais perto que tinha para revelar, eu ia ter que ficar esperando cada filme, no mínimo, uma semana. E era impossível demorar tanto tempo assim para fazer um trabalho. Então, eu tinha que improvisar. Então, eu trabalhava de dia fotografando as empresas, enfim, os pontos turísticos, etc. De noite, no hotel, eu tinha que revelar os cromos, deixar secar. E se, eventualmente, o trabalho aprovar com o cliente no outro dia, e se, eventualmente, eu tinha que fazer alguma repetição, eu podia fazer. Então, o estresse da época do analógico era muito maior. Era, assim, uma dificuldade tremenda. Hoje, tu sabe disso, tu está tendo aula de fotografia, e todo mundo tem acesso à fotografia digital hoje. Tu fotografa, olha na hora, se gostou, gostou. Se não gostou, deleta e faz outra. Era um instante, né? Sim. Então, a gente diz, assim, que o fotógrafo analógico, esse convencional, ele tinha gastrite, ele tinha úlcer, ele tinha uma série de dores de cabeça, porque ele nunca sabia o que ia acontecer, ele tinha que esperar, no mínimo, outro dia. Outro exemplo, assim, de dificuldade grande, eu usei um exemplo agora, que eu podia trabalhar com o meu laboratório móvel, digamos. Mas, por exemplo, uma produção de moda, que tinha modelos que vinham contratados de agências de modelo, sei lá, de Porto Alegre ou até de São Paulo, e eu tinha toda a equipe, todo o staff ali, para fazer aquelas fotos em, por exemplo, três horas. Eu não tinha tempo de ficar revelando, não tinha, aí não tem chance. Só que eu não sabia o que ia acontecer com aquele trabalho, só ia saber três dias depois. Então, já teve, eu, por mim, até tive felicidade, nunca me acontecer de estragar material de trabalhos, assim, muito importantes. Tinha mais facilidade de estragar quando era filho. Muitos fotógrafos aconteceram, fotógrafos famosos, que trabalharam com grandes marcas, e que deu problema na revelação. Teve um fotógrafo conhecido meu, o Meca, por exemplo, de São Paulo, que ele fotografava para grandes marcas, eu não vou me lembrar que marca ele trabalhou, veio modelos do mundo inteiro, porque tinha que associar o produto, que era tipo de cosméticos, perfume, alguma coisa assim, e com grandes modelos. E essas modelos vieram da Europa, vieram dos Estados Unidos, algumas do Brasil, e deu problema nos crômes. Imagina, já tinha vindo todo mundo de volta. Imagina o custo de refazer uma produção dessa. E o digital hoje não acontece isso. E como que você viu, assim, você que estava dentro do mundo da fotografia, essa mudança da fotografia analógica para a digital? Muito interessante isso que tu me perguntasse, porque eu vivi esse momento da transição, mas eu era ainda um cara que, como eu falei no bloco anterior, eu estava em busca de tecnologia, eu queria conhecer o que existia no mundo da fotografia. Mas muitos fotógrafos, já mais tradicionais, com um pouco mais de idade, eles estavam na zona de conforto, eles estavam mais acomodados. E eles, de repente, apareceu a tal da informática na frente. Antes do digital, eles já tinham que entender de computador. E eles não tinham muito tempo, eles não queriam muito saber disso. Então, eu convivi com fotógrafos excelentes que acabaram desistindo. Simplesmente desistiram. Eles lutaram até o último minuto. Não, eu vou continuar no convencional, vou continuar, vou continuar, mas não tinha chance, tinha que virar. E eles demoraram muito e acabaram. Teve fotógrafo que entrou até em depressão? Ficou mal? Isso aconteceu. Eu convivi esse momento. E até porque eram poucos fotógrafos. Não é que nem hoje. Hoje, todo mundo é fotógrafo. Entre aspas, teoricamente. Tem muitas pessoas que pegam uma câmera digital, vão tirar as fotos e sonham em ser fotógrafo. Mas tem toda uma técnica por trás disso. Com certeza. E isso é... O acesso à fotografia ficou muito maior e hoje todo mundo pode captar. Mas a parte do conhecimento e da técnica fotográfica exige muito estudo, exige muita experimentação. Então, não é porque você pega uma câmera que você já é fotógrafo. E o que acontece? Todas as técnicas de iluminação, de composição de imagem, não mudaram. Não mudaram nada. Continua a mesma coisa. O que mudou foi o suporte e a facilidade da captura, como eu falei antes. Ou seja, tudo que passou pela lente, aquilo que vem pela luz e atravessa, registrava num filme, ele agora registra num CCD ou num CMOS, enfim, nos pixels lá. Mas aí as pessoas acham que porque tem o domínio de uma câmera, são fotógrafos. E aí tem muita porcaria sendo feita por aí. Não é bem assim, não é? Mas eu acho assim, a facilidade veio. É um ponto. Agora, o conhecimento a gente não pode perder. Porque se não, se não, o que a gente poderia fazer? Seria como um amigo meu uma vez falou assim, você compraria um lápis e uma caneta e você ia escrever as poesias do Mário Quintana? Porque eu tenho um lápis e tenho uma caneta? Não, não é assim. A câmera fotográfica é a mesma coisa. Você tem o olhar, você tem a técnica, não adianta tu ter o equipamento. Por isso que tem gente que acha, não, quer pegar a melhor câmera, a melhor câmera, porque vai ser melhor a foto. Não. Se você é bom fotógrafo, você pode fazer boas fotos com qualquer câmera da minha. Com qualquer câmera. Com qualquer câmera. E que dificuldades que você passou com a câmera digital? Olha, eu tive um exemplo que me ensinou, e assim, a maioria dos fotógrafos e nem os fabricantes sabiam. Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional para fazer um trabalho fotográfico que foi na Itália, que foi em 2004, 2003, 2004. E eu fui com a minha primeira câmera digital. A minha primeira, que era uma Nikon D100, que usava uma fortuna, mas era a minha primeira câmera. E o que ocorreu? Quando a gente tinha, porque nessa transição por digital, os equipamentos, a parte mecânica, praticamente ficou a mesma. Eles adaptaram só a questão do suporte. Em vez de ter a parte da tração do filme, passou a ter a parte eletrônica para registrar no CCD. E a mecânica foi a mesma. Então, o que aconteceu? Quando a gente trabalhava com analógico, a gente fazia por dia alguns filmes e economizava porque o custo era muito alto do filme e da revelação. Quando se passou por digital, o custo passou a ser zero, porque você botava num cartãozinho de memória e descarregava no computador. Ia lá e botava o mesmo cartãozinho. Então, a gente, da noite para o dia, em vez de fotografar 300 fotos, 400 por dia, a gente começou a fotografar 2 mil, 3 mil, o que dava. O que o dedo conseguia e o olho conseguia acompanhar, nós fazia. O que aconteceu? Houve a fadiga dos equipamentos mecânicos. As cortinas de obturação, que foram as que mais sofreram, elas eram acostumadas a subir e descer algumas poucas vezes por dia e algumas poucas vezes por ano. E vai somando. Então, elas duravam muitos anos. E o digital acabou com esse equipamento mecânico em pouco tempo. E eu senti isso porque eu estava fotografando e pifou a minha câmera. E eu não sabia por quê. Eu liguei para a Nikon, porque eu tinha o pessoal aqui no Brasil, liguei para saber, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Mas, enfim, eu consegui uma câmera emprestada lá, de filme, e comprei uma outra câmera lá em Roma, eu estava. E na volta que nós começamos a nos dar conta que os equipamentos tinham um limite de fadiga. E o limite máximo era 90 mil cliques. E eu já tinha feito 110 mil cliques com aquela câmera. Hoje, hoje já é diferente. Está todo mundo sabendo, todo mundo cuida disso. Mas é uma dificuldade que eu tive que eu não esperava e nem os próprios trabicantes estavam se dando conta que poderia vir acontecer isso. E você perdeu as fotos? Não, eu não consegui mais fotografar, na verdade. Não perdi. Ah, pelo menos. E eu, como eu tinha uma câmera reserva daquelas menores, e eu estava no fim daquela noite do evento que eu estava cobrindo ali, aí eu continuei fazendo com a câmerinha pequena. E as fotos ficaram ótimas também, né? Vai ver que era o fotógrafo que era mais ou menos bom, então deu certo. Beto, para terminar nosso programa, para encerrar, alguma dica que você tem para quem gosta de fotografar, para quem quer começar no ramo? Que dica que você dá? Eu daria o seguinte, como dica principal. hoje existe muita literatura produzida no Brasil mesmo, editada no Brasil, tanto em revistas, em banca de revista, como em livrarias, enfim, de livros, que eu não tinha na época. os meus livros que eu tinha que estudar eram em alemão, eram no máximo em espanhol ou em inglês. E eu tenho lá na biblioteca vários livros, onde eu consegui aprender muito e tirar essas dúvidas e aplicar nas minhas experiências. então a primeira coisa, quem quer começar a fotografar tem que ler. Para começar, tem que ler a bula da câmera. A bula que eu digo, que é as instruções, o manual de instrução, que é o que a gente faz, quando pega um remédio, que o médico indica, a gente dá uma lidinha. A gente não tem o costume de ler o que o equipamento permite. E esses equipamentos digitais são muito mais complexos. Eles têm muito mais recursos para a gente descobrir, mas não adianta ficar só perguntando, perguntando, perguntando para alguém ou tentando experimentar. Tem que ler e conhecer e aí aplicar. E, enfim, ler muito, conversar com quem puder, é evidente. Passar experiência. Passar experiência, que é isso que eu acho que eu tenho obrigação de fazer. Por isso que eu estou me dedicando na área como professor, na área da docência. E experimentar. E gastar o CCD e a cortina da câmera e fotografar bastante. Tá bom. Beto, muito obrigada por ter vindo aqui e participado do nosso programa. E o Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Sugestões ou dúvidas, mandem para o nosso e-mail tvcâmara.comararestim.rs.gov.br E até o próximo programa. Uma boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.